Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui mais uma sexta-feira para a nossa conversa sobre o Evangelho. Mas antes vamos para os recados da casa. Por enquanto estamos em casa com as nossas palestras online. Então vamos ficar aí em casa e se cuidar. As palestras, lembrando que são as quartas e as sextas-feiras, às 20h. E aos domingos, às 10h. Então, esses três dias nós temos palestras aqui na casa. Vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais. Atendimento fraterno continua funcionando, só que online. Então aqui nós temos o telefone. Vocês podem adicionar lá no WhatsApp. Precisando do atendimento fraterno, só chamar lá no WhatsApp. Que tem sempre alguém disposto para atender vocês. E as nossas arrecadações. Gente, nesse tempo de pandemia, precisamos ainda mais da força de vocês. Da ajuda de vocês. Porque a gente tem famílias que necessitam desses alimentos. Então vocês podem ofertar nos itens individuais da cesta. Arroz, feijão, óleo ou a cesta básica completa. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar um dos nossos parceiros aqui mais próximo de vocês. Liga lá. Eles pedem, eles entregam aqui para a gente. Tranquilo. Ou então no lugar que vocês estiverem a fim de comprar, sem problema nenhum. Tá bom? A gente precisa muito da arrecadação de vocês. Tem bastante gente precisando aí dos nossos alimentos. Ok? E há o nosso bazar, que ainda estamos fechados por conta das restrições. Mas pode trazer as doações para a gente. Então pode falar com a Márcia nos horários de atendimento. E a gente está aceitando as doações de peças usadas. As peças que são para o bazar. E também que depois podem virar doações caso não possa ser usada no bazar. Ok? Bom, gente. Tiquei de recados. Estamos bem. Vamos começar então a nossa abençoada sexta-feira. Chegando mais um fim de semana. E a gente agradece a oportunidade de estar juntos aqui. Mesmo que virtualmente. Mas estar juntos na presença de Jesus. Fazendo as nossas orações. Fazendo os nossos pedidos. Agradecendo. Agradecendo muito. Então, nesse momento, convido todos para uma oração inicial. E agradecendo ao nosso Pai Maior essa oportunidade. Agradecendo ao nosso irmão Maior Mestre Jesus. Que nos acompanha e nos auxilia nessa nossa jornada. Agradecer aos espíritos amigos, benfeitores. Que nos auxiliam e nos dão os bons conselhos. Então, nós vamos fazer nossa abertura de reunião. Fazendo o nosso Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Assim seja. É isso aí. Bom pessoal, hoje então a gente vai falar do item 8 do capítulo 16. Que na sexta-feira passada já foi iniciado o capítulo. Que o capítulo fala. Não se pode servir a Deus e a mamon. E hoje o item 8 fala o que para a gente? Fala sobre a desigualdade das riquezas. Esse item do evangelho. Ele vem explicar para a gente. Sobre as desigualdades materiais que nós vivemos. Certo? E a primeira questão que a gente, quando fala em recurso material, em riqueza, é porque assim, por que todos nós não somos ricos? Por que a gente não é rico? Eu, você, todo mundo, as pessoas. Enfim, o mundo todo. E a gente vai lá no evangelho para poder entender isso daí. A gente vê lá que a desigualdade das riquezas é inerente ao estágio evolutivo do homem. Será resolvida à medida que ele evoluir moralmente. Nossa, mas que frase, né? Não parece que é tanta coisa assim. Olha que a gente, a hora que a gente olha lá no evangelho, o que a gente vê escrito lá? O que nos é falado? Que nem todo mundo é rico. Porque nem todo mundo é igualmente inteligente, ativo e laborioso para adquirir riqueza. Então, a gente não é igual nem na nossa inteligência, nem na nossa atividade e nem no nosso trabalho. E também, nós não temos moderação para ser prevenido, para conservar. Conservar. Quando a gente trabalha, tanto que a gente é remunerado. Puxa vida, mas quer dizer que eu não sou inteligente como todo mundo, não sou ativo como todo mundo, então, por isso que eu estou nesse estágio, não sou rico como outras pessoas. Aqui está falando uma coisa muito interessante, que é assim, a desigualdade, ela é inerente ao estágio que a gente está. Quer dizer, nós temos a desigualdade porque o nosso estágio evolutivo não permite ou não deixa ainda a gente se melhorar. A gente tem que lembrar de outros conceitos que quando a gente está num estágio de perfeição ou está melhor num outro patamar, nós não temos essas questões de riqueza, pobreza, nós não vamos ter isso daí. E a gente fica com essas ideias martelando. Puxa vida, então, quer dizer que a desigualdade que eu enfrento hoje é por conta do meu estágio evolutivo. A gente precisa, então, agilizar essa melhora no estágio evolutivo para a gente chegar mais rápido à perfeição e passar, ou melhor, não passar por esses perrengues. Mas enquanto isso não acontece, porque a gente ainda está nessa parte, a gente ainda tem outros questionamentos. Vamos lá. Por que não pegamos toda a riqueza do mundo e repartimos com todos? Repartimos com todos. Porque já que tem gente que tem bastante, tem gente que não tem nada. Será que resolveríamos o problema da desigualdade? Será que daríamos um passinho na nossa evolução? Então, todas essas questões, elas vão passando na nossa mente. Será que isso tudo daria certo? E a gente volta de novo lá para o Evangelho para ver o que lá no item 8, o que ele esclarece para a gente. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Poxa vida, então quer dizer que se eu pegar ainda todo mundo e repartir todos os bens, todos os recursos materiais, ainda ficaria pouco? Por enquanto, por enquanto sim. Certo? Daí, outra questão, mas ok. Então, quer dizer que o dinheiro, ou melhor, o recurso material, a riqueza, não é suficiente para todo mundo. Obrigada. Não é suficiente para todo mundo. Então, o que acontece? Se essa riqueza fosse igualmente, realmente, a gente pudesse ser dividida, sem que ninguém tirasse proveito de ninguém. Porque daí é uma outra questão. Porque o problema da gente dividir, vamos dividir para todo mundo aqui, é porque no estágio evolutivo que a gente se encontra, sempre vai existir, porque moralmente ainda não estamos evoluídos, sempre vai existir aquela pessoa que vai tirar proveito daquela situação. E daí, a desigualdade vai ser criada novamente. Então, olha o problema, onde está ficando. Vamos guardar bem essa informação moralmente. Ok, vamos partir para um outro princípio. se essa divisão de riqueza fosse estável. Quer dizer, ninguém tiraria proveito de ninguém. E claro que fosse suficiente para nos manter. Porque daí tem que... A gente não pode tirar proveito de ninguém daquela situação. e também fosse algo que nos mantivesse. Mantivesse a todos. O que que o... O nosso... Gente, acho que definitivamente... Acho que agora vai. Zé, acorde eu aqui. Acho que pulou demais. Foi. Olha lá. Se Deus... Se essa... Se essa concentração de riqueza, né? Não tivesse ali... Se nós conseguíssemos dividir certinho e ninguém tivesse... Tirasse proveito de ninguém. Ele fala lá para a gente, se Deus a concentra em certos pontos... Concentra quem? A riqueza. É para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. É estranho isso daí, né? Mas o que que vem a ser isso? O que que vem a ser essa questão? Essa questão é para o nosso progresso. Então, Deus coloca as riquezas em determinados pontos para que naquele momento e naquele local as coisas aconteçam. A tecnologia surja, as evoluções materiais surjam, apareçam remédios, apareçam equipamentos, apareçam N coisas que facilitam a nossa vida aqui, certo? Então, esse progresso, ele vai se desenrolar. Porque se... Caso contrário, se a gente tivesse uma riqueza estável, fosse tudo paradinho, bonitinho e tal, o nosso progresso também estaria comprometido. Porque a gente estaria confortável, daí não teria necessidade de buscar solução. E assim, a gente não buscando solução, a gente não busca solução para o bem da humanidade. Então, a gente... O desconforto, às vezes, nos faz se movimentar para buscar coisas bacanas, coisas boas. Não é à toa. Mas é estranho a gente falar assim, né? Porque não é mais fácil a gente estar lá com a partezinha, cada um com a sua parte, ficar sossegado, ficar tranquilinho, né? Daí a gente ficaria de boa. No nosso momento moral, não seria tão fácil assim. Por quê? Porque isso estagnaria o nosso progresso. Por N motivos. Inclusive, pelo nosso conforto físico. Porque a gente vai buscar a se melhorar e vai buscar a melhorar as nossas condições físicas aqui no planeta. Então, isso ajuda a melhorar e ajuda a melhorar a gente sair da nossa zona estável. A gente sai, vai para um... buscar o nosso progresso material. E a gente vê que os recursos materiais tem uma questão. Você fala assim, bom, tudo bem. Eu entendo que essa parte dos recursos materiais, quando falta, ou quando é escasso em algum lugar, ou quando alguma região tem alguma riqueza e ela pode proporcionar conforto, até entendo isso daí. mas nós temos uma questão aí. Por que a gente... O que a gente vê dos recursos materiais? A gente não vê pelo menos uma parte da riqueza. A gente não vê sendo utilizado para o bem das pessoas. Sendo utilizado para o conforto do meu próximo. Sendo utilizado para o bem-estar do meu próximo. Está lá também. Está lá no Evangelho. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem que o não fora mais se não um instrumento passível e responsável como os animais. em resumo, livre-arbítrio. Quer dizer, a gente vê que existe a parte da riqueza, a parte dos recursos materiais que ela não é usada para o bem. Mas por que isso? Porque nós utilizamos do nosso livre-arbítrio para fazer o uso daquele recurso material, aquela riqueza. da mesma forma que eu posso usar para o bem, eu posso utilizar para o mal. Ah, mas Deus não pode? Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio, porque senão nós seríamos irresponsáveis. Ali Ele fala, como os animais. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que nós nos desenvolvamos, nós cresçamos e tenhamos progresso. Então, para isso, a gente precisa realmente exercer o nosso livre-arbítrio. Por isso que algumas pessoas, alguns irmãos utilizam mal os seus recursos materiais. E outros utilizam bem. Daí é o que? é o nosso livre-arbítrio que vai tocar essa questão. Ah, mas tudo bem. Eu entendi que o livre-arbítrio exerce essa... determina o que a gente vai fazer com o nosso recurso material. material. Mas e a distribuição de riqueza? Como que acontece? Como que ocorre essa distribuição de riqueza? Eu não tenho ela hoje. Como que vai acontecer? Eu não tenho ela nessa vida. O Evangelho também nos responde isso. Ele fala assim que a distribuição de riqueza pode acontecer nas nossas inúmeras existências. Numa existência eu posso ter oportunidade de ter mais riquezas do que em outras existências e assim por diante. Eu posso experimentar uma vida de escassez, posso experimentar uma vida de abundância e tudo vai ser determinado conforme eu fiz na vida anterior. Ah, mas então quer dizer que se eu fui rico na vida passada eu vou ser pobre nessa vida? Não, isso não é uma regra. A regra é como eu utilizei aquele recurso que eu tive, aquele recurso material que eu tive. Eu esbanjei esse recurso, eu peguei esse recurso e usei para oprimir o meu próximo, eu utilizei esse recurso para de repente ajudar o meu próximo, tudo isso vai determinar a minha vida e a minha relação com a vida material. Porque a gente não pode esquecer que a vida que nós estamos aqui hoje encarnados, ela é uma vida passageira. no nosso mundo espiritual, nós não levamos a riqueza, nós não levamos dinheiro, nós não levamos joias, enfim, nós não levamos nada disso. Mas isso, lógico, que nos traz um conforto material. Só que eu também não posso fazer disso algo para oprimir ninguém e nem para também se oprimir. certo? Então, a gente vê lá que assim, um que não na tem hoje, que não tem a riqueza hoje, na vida de hoje, já teve ou terá na outra existência. Outro que agora tem, talvez não na tenha amanhã. A miséria de hoje é fruto do uso indevido das riquezas de ontem. Então, a gente tem que até tomar cuidado, como tudo que a gente faz, ela vai se refletir nas nossas existências futuras, até com o uso dos nossos recursos materiais, a gente também tem que pensar. Então, esse capítulo, esse item do capítulo 16, é bom para a gente refletir sobre esses assuntos. Certo? Então, nós temos várias existências para estar experimentando. Tanto a escassez, quanto a abundância de recursos e quanto a vida normal, nem muito lá, nem muito cá, a gente também tem isso daí. Ok? Mas ainda há outros questionamentos. Certo? Então, o que a gente viu até então? A gente viu o seguinte, né? A gente viu que, assim, a desigualdade existe porque o nosso estágio evolutivo e moral não está adequado. Ok? A divisão de riqueza entre nós não será a solução, porque uns tirarão proveito da situação, em detrimento dos outros, e daí a situação voltaria, se estagnaria de novo, a gente voltaria na desigualdade. a riqueza ajuda com o progresso do mundo, com o progresso físico, isso a gente sabe que ajuda mesmo. Certo? Utilizamos os recursos materiais de acordo com o nosso livre-arbítrio, isso tudo a gente já viu, a gente sabe que a gente pode tanto utilizar para o bem ou utilizar para o mal, quem decide somos nós, certo? e podemos experimentar a riqueza ou a miséria nas nossas diversas existências. Tudo isso, o item 8 já trouxe aqui para a gente, o evangelho já explicou cada item para nós, certo? Mas, ele explica mais, ele fala o seguinte, aí vem o nosso questionamento, vem assim, olha, quando que vamos ver uma distribuição justa das riquezas? Porque esse é o nosso desejo, mas uma distribuição justa de verdade, que ninguém tire proveito um do outro, que ninguém utilize mal aquele recurso, e quando a gente fala em riqueza, a gente fala em tudo, inclusive até dos recursos naturais que nós temos, porque não deixam de ser riquezas, né? Quando que a gente vai ver uma distribuição justa? Olha só, a origem do mal reside no egoísmo e no orgulho, os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Olha que coisa interessante. O nosso problema está em duas palavrinhas aqui, orgulho e egoísmo. Enquanto a gente estiver sendo regido por esses dois sentimentos, nós não vamos evoluir. E daí nós não vamos ter a questão da desigualdade material, né? Porque é onde o bicho pega. Porque a gente precisa exercer a caridade e quando a gente realmente exerce a caridade de forma verdadeira, a gente elimina o orgulho e o egoísmo, a gente elimina isso daí dos nossos corações. Quando a gente elimina isso dos nossos corações, o que acontece? Nós melhoramos moralmente. E se nós melhoramos moralmente, a gente vai deixando as desigualdades para trás. Todas as desigualdades, em todas as ordens, em todas as questões. Então, o nosso grande problema hoje ainda é o orgulho e o egoísmo. Certo? A hora que a gente tirar isso daí, tudo que a gente vê de abuso, que a Terra está sendo acometida, ainda, eles vão deixar de existir. E vão deixar de existir e nós vamos devagarzinho ali, nos melhorando, nos evoluindo e eliminando todas as desigualdades para trás. Ah, mas, ok. Olha só. A gente viu tudo aquilo que o evangelho trouxe para a gente e ainda respondeu para a gente. Olha, quando que a gente vai ver uma distribuição justa de riqueza? Olha que bacana. E tem mais? ele fala mais alguma coisa? Como contribuir, como podemos contribuir para uma sociedade mais justa? Eu, como que eu posso contribuir? Você, como que você pode contribuir? Porque ele também traz esse convite para a gente. O evangelho faz esse convite para a gente. olha, tem tudo isso daí, a gente pode, a gente viu toda essa questão com a desigualdade das riquezas, mas você também pode fazer a sua parte, eu também posso fazer a minha parte. A gente pode fazer a nossa parte. E a gente vê lá que assim, a pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. a riqueza é para todos os outros a prova da caridade e da abnegação. Nossa, vamos traduzir isso daí. Então, como que eu faço? Como que eu posso contribuir? Porque o evangelho me convidou, me mostrou vários aspectos da desigualdade e ele também me convida a contribuir para uma sociedade mais justa. Como que eu posso fazer isso? Se é uma sociedade mais justa, eu tenho que pensar que eu tenho que eliminar as desigualdades, eu tenho que eliminar essas questões atreladas ao orgulho e ao egoísmo. E como que eu faço isso? Gente, olha, lá no comecinho da nossa transmissão de hoje, a gente já tinha uma informaçãozinha. Duas, na verdade. Doação de alimento. Lembra que nós comentamos? Começa desde ali. Ah, olha, eu tenho aqui, eu posso doar uma cesta básica. Ah, eu posso doar um quilo de arroz. Ok. eu já começo na minha oportunidade de tornar uma sociedade mais justa. Que de repente, para essa pessoa que hoje eu estou doando uma cesta básica, mais para frente ela que irá fazer, porque daí a situação dela vai melhorar e ela pode fazer isso para uma outra pessoa necessitada. então a minha contribuição é desde esse pequeno ato até a oportunidade de eu de repente gerar emprego e trabalho digno para as outras pessoas. Olha só, trabalho digno, não para a gente explorar, porque eu não quero uma sociedade mais justa, então daí eu faço com que a pobreza ela não seja pesada para ninguém. Eu posso ali ter uma limitação às vezes de recurso e tal, mas eu vou superar aquele momento. Mas se eu não tenho riqueza, eu não tenho o que dar, eu não tenho o que compartilhar nesse momento, eu não tenho o que doar nesse momento, o que eu posso fazer? eu tenho que ter paciência e resignação. Ah, mas só paciência e resignação vai me tirar disso daí? Ajuda e é muito e assim, a gente vai buscar no que? No trabalho. Eu tenho que ter paciência que eu vou sair dessa situação, tenho que ter resignação e eu tenho que buscar o trabalho e força na prece para superar as dificuldades. que não são fáceis. A gente não está aqui fingindo que é fácil, mas é a nossa maneira de a gente contribuir com uma sociedade justa. Se eu tenho bastante, eu posso compartilhar, eu posso partilhar com as outras pessoas, mas e se eu não tenho nada? Eu partilho aquilo que eu tenho. de repente, às vezes, é uma conversa, é uma troca de afeto, mas a gente hoje, como o tema fala de riquezas, de bens materiais, vamos prestar atenção nisso. Como que eu faço para ter uma sociedade mais justa? Posso ajudar e muito? Se eu posso dar uma cesta básica, ok, vamos lá. Se eu posso dar o trabalho digno para a pessoa, porque hoje a gente vê que quantas pessoas que precisam às vezes de um trabalho, mas também a gente precisa explorar as pessoas. Então, tudo isso faz parte de uma sociedade mais justa. Como que não seria esse sonho? Como que a gente não poderia viver esse sonho? que é um sonho que por enquanto a gente acha que é um sonho, mas o evangelho fala para a gente que é possível, que é só termos a vontade realmente de fazer. Eliminar o nosso egoísmo, eliminar o nosso orgulho, praticar a caridade em todos os seus níveis e assim a gente constrói uma sociedade justa e totalmente igual. Então, dentro dessa parte do evangelho, desse item do evangelho, vamos pensar, vamos refletir um pouco sobre isso. Sobre o que nós queremos para a nossa sociedade, o que nós queremos para o nosso planeta. E que a gente vai ver que quando a gente evolui moralmente, as outras evoluções que nós precisamos, tanto de riqueza quanto de outros recursos, elas vão acontecer junto. Então, esse era o recado da nossa sexta-feira, a nossa contribuição para que a gente repense e pense sobre o que a gente vai querer construir para o nosso futuro. Ok? Meus queridos, recadinho dado, uma conversa superlegal. Eu acho que os questionamentos que foram trazidos para nós é para mexer mesmo com o nosso íntimo, para a gente pensar um pouco mais no que nós queremos para o nosso mundo, mas também é para a gente ter tranquilidade, que a gente se eliminar algumas coisas da nossa vida, a gente vai conseguir evoluir. Então, a nossa sexta-feira termina com esse convite para a gente ser uma sociedade mais justa e nós vamos passar para o nosso passe, o nosso passe coletivo virtual. Então, gostaria de convidar todos para fechar os olhos nesse momento, tranquilizar os corações que apesar de ser um tema que a gente está vivendo, que a gente está vendo no mundo, a gente precisa ter fé, ter fé que isso tudo nós deixaremos para trás, nós deixaremos em outra, no outro mundo que estamos já nos despedindo. Então, nós vamos fazer a nossa oração, coloque a sua água, peça a presença dos seus mentores, agradeça mais uma vez ao nosso Pai, que nos oportunizou de estarmos aqui juntos. então, a gente vai agradecer e vai pedir para os nossos amigos espirituais nos equilibrarem a nossa a nossa mente, a nossa o nosso físico e o nosso espírito para as diversidades da vida, para que a gente possa ter tranquilidade para passar por todas elas. vamos pedir também que seja fluidificada a nossa água para que ela possa nos equilibrar. Pedimos uma luz muito grande no nosso lar, aos nossos amigos, familiares, que estão acometidos de algum problema, de alguma doença, a gente pede que a luz seja bem grande, ilumine tudo e clareie os nossos pensamentos, a nossa casa, clareie os nossos corações em busca de solução a toda aflição que temos. e assim encerramos nossa noite de hoje pedindo a nossa mãe Maria que nos abençoe assim como ela cuidou do nosso irmão maior quando esteve aqui que ela também cuide da gente então vamos encerrar a nossa reunião como ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa 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 Maria Mãe Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa passagem assim seja obrigado obrigada a todos obrigada pela presença de vocês que vocês tenham uma noite abençoada e um final de semana abençoado e que possamos levar os ensinamentos do evangelho dentro dos nossos corações e fazê-los realmente prática do nosso dia a dia uma boa noite a todos e um bom final de semana. Fiquem com Deus.